Zé Felipe Safadão Coloca o capacete que lá vem empedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em mim Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de madinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Eu vou falar só uma vez Estudo o que eu digo Satanão, sempre livre Igo, igorí, vai Igo, igorí, vai Igo, igorí, vai Suinga! A характер em momentos Mas caí em mim, cara Não é que eu boto de medo É que dá um monte de radar Fica em mim Vamos lá A gente é French, não é? Não.